E aí ele tá lá. Fala lá. Aí ele tá lá. Aí quando eu vou fazer, eu vou fazer assim, mas você me deu, cara. Me caiu uma baixinha. Eu olhei assim, foi um cara, foi um cara. Eu peguei os cachorros e não fiz nada. Aí eu peguei, cara, e essa cachorra dela, eu bebei o cachorros, eu bebei o cachorros da tua boca, eu bebei o cachorros. eu bebei o cachorro, eu bebei o cachorro. Eu bebei o cachorro. E ela choveu, foi no final. Foi, choveu. Eu tinha muita preocupação, eu vou ver ela aqui. E eu falo, porque eles eram assim, daí ela era filha, ela era filha, ela era filha. Ah, Sofia, a filha, a filha, eu não sabia que eles foram fechados. Vamos aí, vamos lá. Calma, não tem jeito dele. Deixa que eu não vá fazer o dinheiro, deixa eu se limpar. Caraca, eu já que eu falo, 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 eu já que eu falo. Vai, 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 Amém. Amém.